As mulheres vítimas de violência doméstica vão receber um auxílio-transporte para poder chegar aos centros especializados de atendimento. O cartão de passagens Move Mulher foi lançado nesta terça-feira pela Prefeitura do Rio. O decreto com a criação do programa Auxílio Passagem foi publicado na edição desta terça do Diário Oficial do Município. O cartão Move Mulher será concedido às mulheres atendidas pelos seguintes equipamentos. Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga Casa da Mulher Carioca Tia Doca Casa da Mulher Carioca Dina Coutinho A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura será a responsável pela implementação do auxílio, que vai fornecer o valor equivalente a seis passagens de ônibus, R$ 24,30. O objetivo é viabilizar o transporte das vítimas e evitar que elas deixem de buscar atendimento na rede especializada de enfrentamento à violência contra a mulher por falta de recursos. Quando a gente pensa, por exemplo, no extremo da Zona Oeste ou no extremo da Zona Norte, a gente sabe o quanto é difícil das mulheres conseguirem circular e chegar. E o custo é muito alto também. Então, a partir disso, a gente pensou nesse programa para justamente garantir o direito à cidade. E o direito à cidade também possibilita o direito à vida. Só no SEAM são realizados por mês cerca de 250 atendimentos às mulheres em situação de violência. Outras 130 vítimas de agressão recebem acompanhamento contínuo. E muitas vezes uma mulher acaba gastando R$ 50 a R$ 80 por semana dependendo da situação de violência. E isso leva muitas mulheres a abandonar o atendimento, a abandonar a tentativa de sair de uma situação de violência por não ter condições de transitar, por não ter condições financeiras de arcar com os custos dessa decisão. É inacreditável a gente pensar que uma mulher em situação de violência ela possa deixar de buscar um centro de atendimento, que ela possa deixar de fazer uma denúncia simplesmente porque ela não tem como se deslocar pela cidade, porque os recursos não existem.